Uma afirmação desastrosa do presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, levou a uma queda bilionária no valor de mercado da empresa, perdeu cerca de 5% imediatamente depois que a entrevista foi publicada, mas para além disso, que já está sendo investigado, já foi oficiado ao Tribunal de Contas da União essa perda de valor de mercado devido a essa afirmação do presidente da Petrobras, houve também uma reportagem da BMC News que revelou uma movimentação atípica com suspeita de informação privilegiada de 7 milhões de reais momentos antes da entrevista ser publicada e levar a queda drástica do valor de mercado da Petrobras. A gente vai falar sobre essa suspeita de informação privilegiada e sobre esse prejuízo bilionário na Petrobras logo depois que você se inscrever no canal, você clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like para fortalecer o canal, lembrando que sou pré-candidato prefeito da cidade de São Paulo, se você quiser contribuir, se você quiser estar ao meu lado aí nessa luta que vai ser o principal desafio que a gente vai enfrentar nesse ano de 2024, eu vou pedir para você se inscrever aí no Projeto Muda São Paulo, o link está na descrição do vídeo e além disso, estão abertas as matrículas para a Escola Superior de Líderes, a porta de entrada do Movimento Brasil Livre para você que quer disputar a eleição, para você que quer disputar o mandato eletivo, que quer estar do nosso lado aí nessa trincheira, se inscreva, participe e tenha aí uma equipe multidisciplinar trabalhando junto com você, para que você esteja aí ao nosso lado, seja agora em 2024, seja em 2026, 2028, 2030, o que a gente tem é um projeto de longo prazo, um projeto de país, não é a mesquinharia que a gente está acostumado a ver, de projetos de poder fisiológicos que não tem nenhuma visão de Brasil e que não tem nenhuma coerência em grupo político, são ajuntamentos de pessoas que estão lá para disputar o poder pelo poder, nós temos projeto, inclusive em breve, o primeiro fascículo aí do Livro Amarelo, o grande livro de teses do projeto de país do Movimento Brasil Livre, vai estar aí à disposição. Bom, vamos lá. Na última quinta-feira, aí no dia 28, uma entrevista concedida pelo presidente da Petrobras, dia 28 de fevereiro, uma entrevista concedida pelo presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, a Bloomberg gerou intensas reações no mercado financeiro e levou as ações a uma queda expressiva de 5,16%. 5,16% num dia é uma queda, assim, brutal, grotesca, assim. Além da desvalorização, movimentações atípicas envolvendo 7 milhões de reais em opções de venda das ações da Petrobras, registradas horas antes da publicação da entrevista, despertaram suspeitas de informação privilegiada. Agora vamos entrar nos detalhes do que foi essa operação de 7 milhões de reais que colocou muito dinheiro no bolso desse sujeito, que fez essa movimentação completamente suspeita, um movimento completamente irracional do ponto de vista do mercado, de quem tinha as mesmas informações do que os outros players de mercado à disposição. E a gente vai colocar aqui a reportagem da BMC News, que coloca do porquê que essa operação é tão suspeita. As operações envolveram a negociação de grandes volumes de contratos com o direito de venda da Petrobras, com preços significativamente inferiores ao valor de mercado das ações nos momentos das transações, ou seja, um grande investidor foi lá e comprou horas antes da entrevista que derrubou em bilhões o valor de mercado da Petrobras, um grande investidor foi lá e comprou várias e várias 7 milhões de reais equivalentes em opções de venda da Petrobras, só que é um valor de mercado muito menor do que o que estava valendo a ação no momento em que ele fez essa operação. Então uma operação completamente irracional, por que você vai comprar o direito de vender uma ação de uma empresa por um valor menor, muito menor do que o atual valor de mercado dela, se não há nenhuma notícia, nenhuma perspectiva de que essa empresa vai ter algum resultado negativo ou de que vai acontecer alguma coisa ruim no cenário de óleo e gás internacional que vai prejudicar essas ações? Por que uma pessoa faria essa operação? Ainda mais no exato dia, horas antes em que a entrevista que derrubou o valor de mercado da empresa foi ao ar. Às 10h41 do mesmo dia, contratos foram negociados com o direito de vender ações da Petrobras a R$ 40,01, enquanto as ações eram negociadas na Bolsa a R$ 42,50. Essas transações, consideradas de baixa probabilidade de lucro devido à distância do preço de exercício em relação ao preço de mercado, envolveram mais de 11 milhões de contratos a preços unitários de R$ 0,26 e R$ 0,27, totalizando um investimento de aproximadamente R$ 3.440.000. Curiosamente, cerca de 10 minutos depois, foram negociados mais R$ 21 milhões em contratos com direito de venda da Petrobras a valores mais baixos ainda, entre R$ 39,26 e R$ 38,26. Essas transações precederam a publicação da entrevista do CEO na Bloomberg, que ocorreu por volta das 14h da mesma quarta-feira. Com a queda subsequente no preço das ações da Petrobras, o valor desses contratos de opção de venda disparou, potencialmente gerando um lucro significativo para os investidores envolvidos. As operações atípicas não se limitaram a essas transações iniciais. Outras opções, outras compras de opções foram realizadas ainda antes da divulgação da entrevista, aumentando as suspeitas de uso de informação privilegiada no mercado. Todas essas negociações suspeitas foram realizadas por meio de investidores com contas na corretora XP Investimentos e com alto volume financeiro envolvido. Somando todas as operações com volume atípico antes da publicação da entrevista, o valor chega a quase R$ 7 milhões, segundo a apuração da BMC News. Ou seja, tudo indica que alguém sabia que o valor da Petrobras iria cair e não seria pouco, iria cair muito. Porque essa pessoa, horas antes da entrevista ser publicada, horas antes de você ter essa queda brutal no valor de mercado das ações da Petrobras, foi lá e comprou o direito de vender Petrobras a um preço muito abaixo do preço de mercado, né? Numa operação absolutamente irracional. Para quem não sabe, para quem não tem a perspectiva de que porque não é só que o sujeito conseguiu prever que o valor de mercado da Petrobras iria cair muito. Ele conseguiu prever no mesmo dia, horas antes de ter essa queda brutal. E não é que ele previu qualquer queda. Ele comprou a um valor de mercado muito menor. Ele comprou a um valor muito menor do que o valor de mercado, né? Não é um pouquinho menor. Não é que ele apostou um pouco contra a Petrobras. Petrobras, Petrobras, Petrobras. Que iria cair um pouco o seu valor de mercado. Não, para ter lucro nessa operação, como ele comprou a R$2,00, R$3,50, mais ou menos, a menos do valor de mercado, ele sabia que o valor iria cair num nível muito grande. Porque senão não faria nenhum sentido você adquirir essas ações em primeiro lugar. Com base nessa reportagem aqui, vou estudar junto com a minha equipe. Nós ingressarmos ali com uma notificação, a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, para que seja feita uma apuração sobre esse suposto uso de informação privilegiada da Petrobras para obter esse grande lucro nesse dia, que a gente sequer consegue calcular ainda, porque boa parte dos dados são sigilosos. Quero deixar meu registro aqui, parabenizar os jornalistas responsáveis por fazer essa investigação, por levantar essa matéria na BMC News. Uma apuração realmente excelente, coisa que passou despercebido pelos maiores veículos de imprensa. Um escândalo milionário envolvendo uma das maiores empresas estatais do nosso país e que não teve a devida repercussão. Então, nós vamos primeiro. O meu primeiro papel é dar a repercussão, é dar a ciência, é espalhar, é mostrar para vocês que isso está acontecendo, furando o bloqueio da grande imprensa, que não está noticiando isso. E, em segundo lugar, exercer meu papel de fiscalização e controle, notificando aí, estudando com a minha equipe qual que é a melhor maneira da gente enviar isso à CVM e, eventualmente, também para a comissão de fiscalização da Câmara dos Deputados, seja convocando o ministro de Minas e Energia. Infelizmente, a Câmara, e essa é uma coisa bizarra, que, inclusive, a gente trabalha numa PEC para mudar essa realidade, a Câmara pode convocar o ministro, mas não pode convocar quem está abaixo do ministro, os presidentes de agências reguladoras, os servidores em cargos de chefia, os presidentes estatais, ou seja, a gente pode mais, mas não pode menos, que é uma lógica que não encontra respaldo no direito. No direito, você tem essa máxima de que quem pode mais, pode menos. Se você pode convocar o ministro, é natural que você tenha o poder também de convocar o presidente da estatal que está abaixo do ministro, que está sob a guarda-chuva, que está sob o guarda-chuva desse ministério. Mas, infelizmente, nós não podemos fazer isso, então vamos estudar aí a possibilidade de convocar o próprio ministro de Minas e Energia e trabalhar aí para saber qual que é a melhor maneira de enviar essa denúncia para a CVM. Jóia? Um abraço e até mais. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.